Qual que é o papel de Jesus nessa história toda? A Lula Vermelha. Ele resolveu desobedecer a Javé. Ele nasceu totalmente programado para ser o super messias. Queria dominar os humanos a partir de um império judaico. Para levar os humanos de volta ao controle de Javé. Desde que Eva estragou o plano de Javé. Olha que coisa ridícula. Mas todas as profecias das escrituras sagradas dos judeus dizem que iria surgir o Messias. Que iria fazer exatamente isso. Como Adão e Eva foram traídos pela serpente. Os humanos que nasceram aqui são todos pecadores. Porque não deveriam ter nascido. Porque nasceram à moda Adão e Eva. Mas Javé não queria. Adão e Eva despertos desse jeito. Era meio retardado para ele poder. Javé é... É o Deus bíblico do Antigo Testamento. Jeová. É o mesmo Brahma. É o mesmo Alá do Islã. Entendi. Então Jesus foi o Messias que Javé, através dos profetas, anunciou. Só que quando Jesus nasceu, disse Cara, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir usar os meus superpoderes que Jesus os tinha. Era um avatar. Era o Neo da Matrix que podia voar. Tudo. Jesus era o Neo da Matrix. Só que ele se recusou a usar os superpoderes dele para convencer alguém ou para dobrar alguém. Ele preferia usar para ajudar os mais vulneráveis. Criar cuidado de cego, de leproso. Aí Javé ficou pé da vida. Porque as regras da evolução, o mais forte é o que vale. O mais fraco é o que se ferre. Porque o gene de Javé precisa sobreviver a qualquer custo para ter uma solução para o problema dele. É isso que as mitologias falam. É isso que eu explico. Um dos últimos livros que eu lancei, chama-se Além da Ordenação do Caos. A Face Microbiana do Criador. Explicando isso. Então Jesus foi o Neo da Matrix que disse, ei, eu não vou fazer isso. Tem que fazer. Pai, aba, me poupe desse cálice. Você criou a velha aliança que quer que os humanos se submetam a você. Mas olha, eu estou criando uma nova aliança. Eu vou levar os humanos para você, mas eu vou ensinar eles a amar você. Ali compreender. Jesus já sabia que tirar o DNA de um ser humano à força não funciona. Tinha que ser o ser humano. Javé, cego, que sempre foi, disse não. E mesmo ele tendo poderes de não ser crucificado, de não se submeter à crucificação, ele se deixou crucificar para ver se sensibilizava Javé e ainda assim não sensibilizou. Ah, o que é que a Igreja Católica disse? Deus amou tanto a humanidade, tanto, 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 que mandou o seu filho de Leto sofrer para que com o seu sangue os pecados humanos pudessem ser apagados. A Igreja Católica inventou essa justificativa teológica para poder dizer para alguém quando perguntar, ei, por que é que quando Jesus pediu me livre desse cálice escutou um não? Que tipo de Deus é esse? Olha o tipo de maluquice, de malabarismo teológico. Quão tortuoso é essa explicação. E os humanos aceitam. Aí que tipo de Deus exigiria para pagar os pecados dos seres humanos o sangue de alguém? Por que isso é necessário? E o pior, nós humanos temos culpa por termos nascido? É isso que todos aceitam de barato. Isso é coisa de gente retardada. Nós, humanos, temos transtorno mental. A religião terminou ferrando com a racionalidade humana. Só que isso vem sendo repetido há séculos, há milênios, e hoje quem diz o contrário se ferra como eu. Como muitos homens e mulheres se ferraram ao longo da história humana, foram crucificados, queimados, vivos. Qualquer um que chega perto de ser um nio, porrada come. Mas Jesus, ele foi uma criação desse, dessa matriz que a gente está, não vem de outra camada. Desse ser, mas quando a condição humana dele surgiu, com a noçãozinha de livre-arbítrio humano, disse, cara, eu sei da agenda do meu espírito, sei da encomenda, mas eu não vou conseguir fazer. Essa é a história real de Jesus, cara. E ninguém sabe. Dois mil anos depois, ninguém sabe disso. Como que ele teve essa iluminação? Ele mesmo. Aí tem todo o enredo. Tem todo o enredo. Quando Jacó teve doze filhos. Quem é Jacó? Filho de Isaac. Quem é Isaac? Filho de Abraão. Quem diabos é Abraão? É o continuador de uma sequência que começou com Adão, Sete, Enos, Cainá, Malalá, Réu, Jarei, Demóquia, Matusalém, Lameque, Noé, Sena, Faxade, Salé, Blá, 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 Blá. Ou seja, é essa linhagem aqui. Foi a linhagem que Javé anunciou ao mundo que dela, no final, o Messias iria nela nascer. Com o DNA que ele projetou através de Adão para recuperar a humanidade perdida desde a época de Adão. Então, Jacó foi o cara que teve doze filhos, porque Javé ficou olhando para as doze tribos para ver qual o tipo de DNA que mais se adequaria para ver de que tribo o Messias um dia nasceria. A décima segunda tribo de Israel chama-se de Benjamim. E, quando Jacó teve os doze filhos, as doze tribos, um dos filhos de Jacó, José, foi atraciado pelos irmãos, foi para o Egito como escravo, terminou se tornando ministro faraó. Aí, depois, foi toda a família de Jacó, porque houve uma seca muito grande na Palestina, então, as doze tribos de Jacó foram viver no Egito. Só que José morreu, o faraó, amigo dele, também morreu, os judeus de convidados passaram a ser escravos. Aí surge Moisés, liberta as doze tribos de Israel do poderio egípcio, leva para o deserto, blá, 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 blá. Aí surge o primeiro rei, Saúl, depois Davi e Salomão. Quando Roboão, em 922 a.C., assume esse reinado no lugar de Salomão, as doze tribos se dividem em dois grupos. As dez tribos do norte formam o reino de Israel, as duas tribos do sul, o reino de Judá. Benjamin, a décima segunda tribo de Jacó, estava aqui. Durante 200 anos, o império mais forte que existia nessa época era o Assírio. Ficou atacando os reinos de Israel e de Judá e os dois resistindo. Mas em 722 a.C., o reino de Israel, as dez tribos do norte, são dominados pelos Assírios, levados para o império Assírio. E essas dez tribos se miscigenam com os povos, que eram dominados pelos Assírios. Aí daquela coisa que começou com Adão, só restou as duas tribos do reino de Judá, que até 586 sobreviveu ao império Assírio, mas não resistiu ao império de Nabucodonosor do Babilônia. Mas pouco importa. Essas dez tribos perdidas de Israel que foram para o império Assírio, no meio foi a tribo de Benjamin. A tribo de Benjamin terminou indo para onde hoje é a Galia francesa. E ali essa tribo se miscigenou com sangue celta, sangue gaulês, gaélico, galaico, que vem dos filhos de Edim ou Odin, que são outras histórias. Mas qual é o problema? O problema é que esses descendentes da tribo de Benjamin, que foram parar na Europa, nos tempos da vida de Jesus, desceram para o Oriente Médio e se estabeleceram na Galiléia, que se chama Pequena Galia, porque era uma homenagem à Galia francesa, de onde os ancestrais dos galileus e Maria, mãe de Jesus, era a Galiléia. Descendia do sangue de Benjamin, que é a décima segunda tribo de Israel. E Jesus foi, entre aspas, um ser humano criado a partir de uma inseminação artificial que um ser chamado Sofia ou Rockman, para cumprir os designos de Javé, pegou o seu genoma, que não era humano, inseminou numa criança de 15 anos, que era a Maria. Maria aparece grávida aos 16 e nasce Jesus, com o genoma herdado, com as ordens para cumprir a sua função de Messias superpoderoso, e um genomazinho humano de Maria, que era algo libertário, porque vinha de uma questão genética dos gauleses, galaicos, gaélicos, misturados com os helênicos. Heleno, geração que deu origem à chamada educação helênica grega. Heleno era neto de Pandora. Pandora se livrou do domínio dos deuses. Então, essa genética que Maria herdou via o fato de ser galiléia, ou seja, descendente da antiga Gália, que tinha a mistura desse sangue libertário, que veio do sangue grego e do sangue escocês gaulês, certo? O homem Jesus tinha um pouquinho dessa genética, porque herdou da mãe, e diz, hoje em dia, a fofoca espiritual, o que eu defendo nos cursos que eu dou, que essa herança fez com que o homem Jesus olhasse para as escrituras judaicas, sabia que ele era o Messias, mas não conseguiu fazer, porque esse sangue libertário, Jesus achou indigno cumprir os termos da ordem de Javé, de dominar outras pessoas usando superpoderes. Ele preferiu se ferrar a ferrar alguém. Tudo indica que o que eu estou lhe falando aqui é a verdadeira história de Jesus. Só que, entre aspas, verdadeiro aqui, a gente não pode pretender nada, que isso tudo é muito sério. O próprio Jesus um dia deve explicar isso, mas talvez esse seja o pano de fundo mais honesto de tudo que até hoje se falou sobre Jesus. Só que as religiões não veem nada disso. Então, existe um portal dessa matrix aqui para a camada primordial lá, e Jesus foi o que mais teve esse acesso, esse entendimento de como se portar. Eu não diria isso. Eu diria que Jesus apenas... O homem Jesus, não o espírito de Jesus, o homem Jesus é que foi o... Em termos de espírito, que fez link daqui com isso que você está falando, eu, particularmente, só conheço o Siddhartha Gautama, que foi o Buda. Mas Jesus, não. Ele nasceu enjaulado. A mãe dele foi ultrajada, porque uma criança que se vê grávida, sem ter tido relações... Não podia nem falar com o pai e a mãe. Chegar para o novo e dizer, José, eu estou grávida. Mas, Maria, como é que você está grávida? A gente ainda nem... Mas, José, imagina o desespero, cara, né? Criança de 15 anos. E como é que a gente faz a leitura desse absurdo? Não, Maria foi escolhida por Deus. Deve ser... Sim, deve ser homenageada. Mas essa escolha, isso é Deus? Não é, cara. Deus não faria uma violência dessa. Ou para que fazer isso? Para Jesus nascer? Será que não tem outra maneira de fazer? Mas era a imposição de Javé. É isso que eu tento explicar nos livros. Rogério, você foi descobrir isso? Não, eu não fui atrás dessa história. Essa turma que meio que me forçou a descobrir, entre aspas, isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.